11 horas e 29 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, nosso candidato entrevistado de hoje já chegou, já está em nossos estúdios, o candidato Issa Abraão, então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está no ar mais uma entrevista da nossa rodada Eleições 2016. A gente está fazendo a entrevista nesse bloco por causa dessa chuva toda, acabou atrapalhando muito o trânsito, a gente sabe que quando chove o trânsito fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, então a gente não conseguiu começar a entrevista logo no segundo bloco, a gente vai fazer agora. Issa Abraão tem 36 anos, é amazonense, formado em economia e pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vardas. Em 2008 ele foi eleito vereador de Manaus, em 2012 foi eleito vice-prefeito da cidade e em 2014 foi eleito deputado federal, mandato que ele mantém até agora e a gente vai começar a entrevista com ele nesse momento. Bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui. Muito difícil o trânsito, né? Muito, demorei um pouquinho mais por conta da chuva. Caiu uma árvore no meio do seu caminho? Árvore, ruas alagadas, enfim, mas consegui chegar. Ok, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mostrar o cronômetro pra você, já foram explicadas as regras, mas eu vou relembrá-las pra você que está em casa. São 15 minutos, a cada 5 minutos você vai ouvir um sinal em denoro e no último minuto vai ser o terceiro sinal, quando a gente encerra a entrevista pro candidato e a gente, estou falando pro, estou explicando, estou relembrando o candidato que o Ivan Nascimento já conversou com ele, falando pra você que está aí do outro lado. E no final, no último minuto, ele vai falar direto para os eleitores. O cronômetro está na tela, vamos começar. É inevitável começar, pode rodar o cronômetro, é inevitável a gente começar a entrevista falando dessa chuva e de como a cidade, alguns pontos da cidade, ficou intransitável, né? Ficaram intransitáveis. A gente mostrou aqui no programa, no início, a situação da Compensa, da Avenida Brasil e de algumas ruas ali da zona centro-oeste da cidade. Qual é o seu plano de governo para lidar com essa situação de que, quando chove na cidade, alaga um monte de rua? Primeiro, fazer um plano de prevenção. A cidade, ela precisa ser monitorada para que a gente, a própria defesa civil e a prefeitura, já conheça os pontos complicados da cidade, para, no momento de uma tempestade, no momento de uma chuva muito forte, aí as equipes da prefeitura se deslocarem para tentar remover as pessoas, para deslocar o quanto antes. Isso, é claro, é uma ação de defesa civil, uma ação de prefeitura. Mas o melhor, e é essa a nossa proposta, é dotar a cidade de Manaus de rede de drenagem, para levar as águas pluviais, para que Manaus não alague tanto como vem alagando. É claro que, dependendo da questão meteorológica, as coisas podem complicar. Mas o fato é que, com planejamento, com organização, com rede de drenagem, com rede de esgotamento sanitário, a gente consegue diminuir os problemas que hoje Manaus vem sofrendo. A gente ontem conversou, mostrou aqui no programa, muita situação sobre infraestrutura. Muitas ruas da cidade, que a gente sempre mostra aqui, tem essa dificuldade de ter asfaltamento, a sarjeta. Como é que vai ser seu trabalho voltado para a infraestrutura, que não deixa de abranger também a questão de água e esgurda? Olha, eu vou te dar, vou te responder, dando como exemplo, os 11 meses em que eu fui secretário de obras. Na época, nós fizemos um planejamento para que, em quatro anos, a gente conseguisse asfaltar o máximo de ruas em Manaus. E asfaltar com qualidade. Não é só tapar o buraco e nem asfaltar, por exemplo, a Ponta Negra de um jeito e asfaltar a periferia de outro. A mesma qualidade asfáltica que merece a Ponta Negra, também merece aquele que mora na Zona Leste, aquele que mora na Zona Norte. O que não pode, por exemplo, é termos um asfalto de 7 centímetros de largura numa determinada região da cidade. E em outras regiões da cidade, nós temos um centímetro de largura. Quando vem a primeira chuva, muito semelhante com a que veio hoje, leva o asfalto e volta-se os buracos. Então, um governo, ele precisa ser para todos e não somente para poucos, e não somente para os ricos, e não somente para as elites. As elites, os ricos, eles merecem ter também uma cidade organizada, bem asfaltada, como as pessoas de baixa renda também merecem. Mobilidade urbana, como é que vai ser o seu plano de governo para tentar resolver um pouco essa situação da mobilidade urbana na cidade, já que a gente vê ônibus, às vezes, sucateados, muito lotados, as pessoas reclamando da demora e do preço da tarifa? É, primeiro, criar um plano multimodal. Manaus é carente de um plano multimodal. O que é isso? Nós precisamos organizar todo o sistema. A gente precisa integrar o transporte de ônibus convencional, o táxi, o mototáxi, o transporte executivo, o alternativo. E além desses, desculpe, e além desses que já existem, a gente precisa criar outras alternativas, entre elas o VLT, Veículo Leve Sobre Trilho, que pode passar no centro da cidade. O BRT, que é um projeto que já deveria ter sido colocado em prática, que já foi licitado, já existe um convênio com a Caixa Econômica, mas que até agora, infelizmente, a Prefeitura não colocou em prática. Quando você estabelece um conjunto de modais e integra todos esses modais, facilita as pessoas de escolherem que modal elas podem utilizar e como elas vão utilizar e onde utilizar. E além disso, o que precisa ser feito é você criar, estabelecer uma gestão moderna para que a pessoa, através de um aplicativo de celular, já possa, por exemplo, saber o tempo que ela vai esperar aquele ônibus, em cada abrigo de ônibus, quais as linhas que passam naquele abrigo de ônibus, mas é usar a gestão moderna, a gestão tecnológica a serviço da cidade de Manaus. Então, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, nós estamos recebendo hoje aqui o candidato Issa Abraão, que está falando sobre os planos de governo dele, está discutindo, discorrendo sobre vários assuntos. Nós já falamos de água, esgoto e infraestrutura. Vamos falar sobre saúde. É o que mais a população, às vezes, na maioria das vezes, a gente recebe aqui muitos contatos, é o que elas, essencialmente, reclamam. Como é que vai ser o seu plano de governo voltado para a saúde? A saúde de Manaus está um caos, a verdade é essa. A população de baixa renda vem sofrendo. Nós temos aí o governo do estado que está querendo fechar CAIMs, CAIX, SPAs, Cardoso Fontes. E nós temos uma prefeitura que reduziu de 231 UBSs para 188 a quantidade de cobertura básica de saúde na cidade de Manaus. Então, a nossa proposta é aumentar essa cobertura na área de saúde para que boa parte da população consiga ser atendida, acabar com aquela história de que se você mora num bairro e quiser ser atendido em outra UBS, de outro lugar, você não pode ser atendido. Isso na nossa gestão vai acabar. As pessoas precisam ser atendidas onde houver espaço, onde houver médico, onde houver condições, e criar o sistema unificado saúde aqui, onde você pode marcar sua consulta pela internet, criar também o prontuário eletrônico, onde as pessoas possam, onde os próprios médicos possam ter já no computador todo o histórico da pessoa. Então, se você é atendido por um clínico geral hoje e quiser amanhã ser atendido por outro, ele com um prontuário eletrônico, sem papel, sem mexer com papel, com nada, ele digita o número do seu prontuário no computador e dá continuidade àquele atendimento em outra UBS. Então, o sistema de saúde, na nossa gestão, será prioridade. A população pode confiar, até porque nós vamos trabalhar muito para oferecer um sistema de saúde de qualidade. Nós temos a independência necessária para promover melhorias na área de saúde. Nós não temos apoio de cacique que impeça a gente de melhorar o sistema de saúde. E, portanto, a população pode confiar de que nós vamos resolver. Agora, atualmente, quem faz esse atendimento dos caímes, das crianças, da melhoridade, é o Estado, esse atendimento básico, com caímes e com caíques. Qual é o seu plano de governo para atender a melhoridade, que muitas vezes é muito sofrida, porque não tem mais aquele vigor para ir atrás das consultas. Como é que vai ser esse trabalho com eles? Olha, para a melhoridade, para os avós, nós vamos criar o condomínio do idoso. O que é esse complexo, esse condomínio do idoso? É um grande ambiente, é um grande espaço, onde nós vamos ter um parque. Aquele idoso que quiser ir fazer uma ginástica, fazer uma hidroginástica, ele vai, faz a sua atividade física e volta para casa. Ele sofreu um problema na perna, quer ser consultado, lá vai ter uma clínica, lá vai ter um hospital. Ele precisa ser internado, lá vai ter um ambiente, onde ele vai poder passar o tempo necessário até a sua cura. Tanto de casas, quanto de apartamento. Aqueles idosos que têm um vigor a mais, podem ficar em apartamentos. Alguns outros precisam ficar em casas adaptadas, por conta da própria questão da saúde. Mas o condomínio do idoso já é uma ideia que existe em algumas capitais do Brasil, que existe Brasil afora, e que tem dado muito certo. Isso é uma proposta cara, é uma proposta que não é menos de 60 milhões de reais, e que em três anos, no terceiro ano da nossa administração, a gente pretende entregar a primeira etapa, para que outros governantes depois consigam entregar as outras etapas e complementar o projeto. Vamos conversar agora sobre emprego e renda. Quais são as suas propostas para melhorar a situação de emprego e renda na cidade, considerando que atualmente nós temos 188 mil pessoas desempregadas só nesse segundo trimestre, aqui na capital. Primeiro ponto, quando existe uma crise, a prefeitura precisa investir em projeto social para amenizar a dor, para amenizar o sofrimento. Se existe crise, existe desemprego, existe falta de condições para a família se estruturar. Então, cabe à prefeitura ampliar os projetos já existentes, como o Leite do Meu Filho, como o Bolsa Família Municipal, e tantos outros projetos que foram feitos em gestões passadas ou pelo governo federal. Isso já é normal, isso já é prático. E, além disso, nós vamos criar dois programas importantes. O Espaço do Empreendedor Rural, onde a prefeitura irá fazer com que a agricultura familiar, que hoje existe na zona rural de Manaus, possa se profissionalizar e transformar num agronegócio. Aquele agricultor, por exemplo, que planta, que cultiva o abacaxi ou a banana, ele pode, depois, ao colher a banana, ser dono de uma doceria de banana, de uma fábrica de doce de banana. Então, a ideia é você agregar valor para esse agricultor, fazer com que ele tenha um agronegócio. E no outro aspecto, já na zona urbana, onde a maioria das pessoas vive, nós vamos criar o programa de incentivo à micro e pequena empresa. Significa dizer, mais ou menos o seguinte, 70% dos comércios hoje da zona leste de Manaus estão na informalidade. A gente precisa tirar esses comércios da informalidade, formalizá-los, e isso a gente consegue com trabalho, com incentivo, com disseminação da informação, com muita técnica, com muito esforço. Para quê? Para que eles consigam crédito, para que eles possam assinar a carteira das pessoas. Outro dia eu conheci um cidadão que passou 5, 6 anos trabalhando numa empresa informal. Ele foi demitido para ele conseguir um outro emprego, ele tinha experiência, mas ele não conseguia comprovar essa experiência porque nunca tinham assinado a carteira dele. E ele passou, ele está passando uma dificuldade muito grande porque ele não tem como comprovar. E ele não tem como comprovar, não só por culpa dele próprio, mas por culpa do empregador, que não se formalizou e dificilmente consegue assinar a carteira porque não consegue investir ainda mais no seu negócio. Eu sou um defensor da micro e pequena empresa, é o mercadinho, é a taberna, é a padaria, é o bomboseiro, é o camelô. São eles que capilarizam, que geram emprego e renda e que fomentam a grande economia de Manaus. E é importante dar prioridade para eles nesse negócio. Vamos falar um pouco sobre meio ambiente e sustentabilidade. Manaus é a capital do estado que tem o maior exponencial com relação a florestas e todo mundo olha para cá, como é que o senhor vai trabalhar a questão do meio ambiente? Tá, primeiro ponto. Nós vamos criar a licença ambiental simplificada. Hoje o empresário sofre muito e demora muito para ele conseguir a sua licença ambiental. Ele quer abrir uma gráfica, quer abrir uma sorveteria, ele precisa da licença ambiental. E isso é uma dificuldade muito grande. Então nós vamos unir, fazer parceria com o órgão federal, o órgão estadual e a prefeitura, colocar tudo num sistema único para que em 20 dias o empresário tenha a sua licença ambiental liberada para trabalhar, para abrir a porta, para ganhar dinheiro, para gerar emprego e renda para Manaus. Essa é a nossa proposta. E isso dá para fazer, isso é possível de ser feito, isso é uma ideia que a gente vai tirar do papel, inclusive diminuindo o contato humano. Porque esse contato humano, essa relação humana na liberação da licença tem provocado uma relação espúria entre empresário e servidor. E isso a gente vai atacar com muita veemência para poder fazer os empresários terem a sua licença de forma segura, aberta e mais rápida. Essa é uma proposta. O senhor tem 2 minutos e 23 para falar sobre educação. Na educação, primeiro fazer uma reforma pedagógica, fazer cumprir a lei do piso salarial nacional, fazer cumprir a HTP, a hora de trabalho pedagógico, que é muito importante isso para os professores. E eu sou um defensor de cuidado, professor. É uma pena que hoje alguns servidores públicos, não só da educação, como da saúde, como da guarda municipal, como da secretaria de obras, a Seminf, eles têm um salário base de R$ 415,00. E isso angustia. Eles ganham até mais, mas na hora de se aposentar, vão se aposentar com um cálculo baseado em R$ 415,00. Eu fiz um estudo e para a gente dar uma aumentada nesse salário base, nós vamos ter um investimento de R$ 12,00 a R$ 15,00 milhões por ano. Então a ideia é, já no primeiro ano de gestão, fazer com que esse salário base seja aumentado para dar dignidade ao professor, principalmente, e segurança para aquele professor que pretende se aposentar com dinheiro nenhum a mais no bolso para poder viver a sua vida com muita dignidade. 1,18, 1,16, para a gente falar de esporte e lazer. Olha, em relação ao esporte e lazer, é fomentar o esporte nos bairros. No contraturno, a gente precisa fazer com que dentro das comunidades pulse a juventude, com que o esporte, seja realmente muito bem assistido. Quem estuda de manhã, à tarde tem que fazer uma atividade desportiva, principalmente a juventude. Quem estuda à tarde, pela manhã, faz uma atividade desportiva. Essa é a nossa proposta, uma proposta simples, mas que não tira do papel. E a outra ideia é você padronizar as escolas para que as escolas de Manaus tenham, por exemplo, quadra, quadra poliesportiva. Tem muita escola alugada com aluguéis muito caros que não tem quadra poliesportiva e que, portanto, a educação física, o esporte educacional, fica em segundo plano. Então, nós vamos investir no desporto educacional, fazendo quadras na comunidade e nas escolas, no desporto comunitário, fazendo a comunidade ali participar da atividade desportiva, criando, inclusive, um grande parque desportivo entre a zona norte e leste. Hoje, a população faz zumbi e atividade física na bola do produtor, de forma improvisada, porque não tem um local amplo para fazer a sua atividade desportiva. Acabou os 15 minutos. Em ponto, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, hoje nós estamos recebendo mais um candidato à Prefeitura de Manaus, Issa Abraão. E agora a gente vai dar um minuto para ele conversar com o telespectador, com você que está aí em casa, com o eleitor dele, e você que está aí acompanhando o programa da comunidade, em mais uma rodada de entrevistas pelas eleições de 2016. Preparado, candidato? Vamos botar aqui o nosso cronômetro de um minuto. A partir de agora, você vai ter um minuto para falar direto com o seu eleitor. Pode rodar o cronômetro contando. Bem, primeiro eu quero pedir a você que avalie as nossas ideias, que avalie as nossas propostas. Eu, ao longo de toda a minha vida pública, eu nunca neguei minhas alianças, eu nunca escondi meus aliados. E quero aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte, eu posso ter vários defeitos, mas tem um que eu não tenho. Eu sou muito trabalhador. Eu quero muito fazer com que você sinta orgulho de que pode ter um prefeito que vá trabalhar, que consiga trabalhar e cumprir todas as propostas. Portanto, eu quero pedir o seu voto. O meu número é 12, 12, 12, 12 e 12. E dizer também o seguinte, eu estou muito novo para me queimar. Então, me dê uma chance para trabalhar, me dê uma oportunidade. Eu fui vice. Vice não tem a caneta, vice não decide os projetos, vice não manda como deveria para participar na gestão. Portanto, agora, na condição de cabeça de chapa, eu posso ajudar a Manaus. Vote 12. Muito obrigada, candidato. Você que aí está do outro lado, acompanhou o programa da comunidade. A gente mais uma vez recebeu aqui um candidato à prefeitura de Manaus na rodada de entrevista. A gente teve alguns probleminhas por causa da chuva, mas veio, isso é que é importante, né? É importante chegar. É igual a justiça, tarda, mas não falha, né? Chegou aqui conosco, conversou um pouquinho, para você que está aí do outro lado ficar a par por dentro do que cada candidato tem a oferecer. A gente, segunda-feira, quem vem na segunda-feira, diretor, traz para mim aí, quem vem na segunda-feira, para justamente você que está aí do outro lado. Como a gente sempre conversa aqui, segunda-feira, Serafim Correia. Como eu sempre digo para você, para com essa história de achar que política é chata. Política não é chata. A gente diz isso para um assunto que a gente não conhece. É preciso ouvir, é preciso ver a campanha, é preciso assistir a propaganda eleitoral para que a gente possa saber lidar com a política, saber quais são as propostas de cada um e principalmente escolher bem, e escolher direito. Para depois, no futuro, a gente não chegar lá e dizer ah, não serviu, não é isso, não é aquilo, não sei o quê. É culpa nossa. Quem escolhe somos nós. Muito obrigada, candidato. Obrigado. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Ainda tem muito assunto para a gente discutir hoje, tem ronda policial, tem programa da comunidade com muitas informações, com a sua participação também. Não sai daí não, a gente volta já já. E aí E aí Tchau.